Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos começar o vídeo já perguntando para o nosso querido papai KTO ou mamãe KTO, como você quiser definir, quem é favorito para Atlético e Milgrano. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu vou começar o vídeo com um desabafo, tá? Eu queria estar tão confiante no Atlético igual a KTO está, porque a KTO está botando odd 1,48 para o Atlético, odd 4,20 para o empate, odd 4,20, antes que vocês pensem bobeira, Belgrano, odd 7 para a vitória do time argentino dentro da Arena da Baixada. E eu quero começar falando com vocês que eu acho muito difícil entender cenários nesse jogo pelo simples fato de você ter uma disparidade muito grande entre as ligas. E eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente traz aqui. O Belgrano está em boa fase na Argentina, mas a minha pergunta que fica é, o que representa uma boa fase na Argentina? Hoje o campeonato argentino em relação ao campeonato brasileiro, a gente sabe que existe uma discrepância grande. Então o Atlético, que é um time que vem oscilando e muito na temporada do campeonato brasileiro, ele é melhor do que um time em boa fase na Argentina. E ainda mais um time que está longe de ser um dos principais times do futebol argentino, apesar de ter boas peças. Ah, Thiago, então você considera o Atlético favorito? Eu considero. Sabendo que o Belgrano pode trazer problemas, às vezes, mais pelo Atlético do que pelo Belgrano. E por tudo que o Atlético fez nessa temporada, eu não acho nem um pouco arrogância trazer esse aspecto. O Atlético, ele se atrapalha sozinho muitas vezes, como já se atrapalhou nessa Copa Sul-Americana contra a Meliana e Danúbio, principalmente. Sabe? Então, acho que é o primeiro ponto que eu trago aqui pra gente refletir, vou pedir o like de vocês, vou lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, e vamos começar a falar sobre um jogo que eu acho que a galera que está otimista pra esse jogo é uma galera que não está se baseando no que foi construído pra 2024. A galera que está otimista pro jogo quanto ao Belgrano e pra sequência da temporada é uma galera que vê alguns bons pilares pra 2025 e está se baseando nisso. O Atlético de 2024, ele dá pra dizer que ele não deu certo. O Atlético de 2024, dá pra dizer que por N motivos, gerou muita expectativa, mas não engrenou. O possível Atlético de 2025 ainda pode salvar 2024, que é o Atlético do Varini, que é o Atlético que tem um impacto individual e coletivo que o Varini gerou nos jogadores. É o Coelho do Varini, é o Carnóbio do Varini, é o Mastriani do Varini, é o... entende? Porque é outro comportamento, é outro cenário ali do que a gente viu na temporada como um todo. Esse Atlético, ele pode chegar longe. Esse Atlético pode nos entregar alguma coisa. Porque o Atlético de 2024, se pudesse não entrar em campo mais, e eu acho que a gente vai ver muito ainda, principalmente no Campeonato Brasileiro, seria um grande favor que ele faria pro torcedor do Atlético. E eu acho que o ponto é esse. O maestro da sequência da Copa Sul-Americana precisa ser o Varini. O espírito que o Varini traz pra esse grupo, a capacidade competitiva que o Varini traz pra esse grupo, não são três classificações à toa. Inclusive contra um Bragantino, que eu acho um time melhor que o Belgrano. O Varini, ele tem uma responsabilidade de acender a chama e o espírito pra esses caras, como diria o nosso professor Vandeleiro Xemburgo, entrar com a pica portada pro Shell, né? É entrar, cara, com o maior tesão do mundo. Porque é um jogo que pede isso. Entrar mais ou menos, é quase que uma declaração de eliminação. Então, a impressão que eu tenho é que a Copa Sul-Americana pro Atlético, ela significa uma corda bamba. Você já fez slackline? Que você tá em cima da corda? E a qualquer momento você pode cair? Quando o Atlético cair da Sul-Americana, provavelmente é um game over ali de qualquer opção maior na temporada. Até porque a Copa do Brasil, a gente sabe que é muito mais difícil que a Copa Sul-Americana. Mas o Atlético, ele vai lutar pra se manter se equilibrando. Vão tentar derrubar o Atlético, vamos ver até onde o Atlético vai conseguir. Se o Atlético chegar no fim da corda, tem uma taça ali esperando a gente. Até lá, não sei. Até lá, talvez a gente bambeia algumas vezes. Mas é aquilo, bambear não é igual a cair. Falando um pouquinho da escalação, cara. A gente ainda não tem a confirmação oficial de qual vai ser a escalação, mas a tendência é que a gente tenha o time que vem jogando com o Varini, com a saída dos Apelli, suspenso. Vai fazer muita falta. É a entrada do João Cruz. Léo Link. Assunto delicado, né? Léo Link vem sendo assunto delicado, Léo Link vem sendo assunto que eu nem quero falar muito, porque, cara, é um jogador que eu aposto muito. Eu acho que as falhas recentes do Léo Link não são um ponto pra gente deixar de acreditar no que ele pode entregar. Mas o momento realmente não é dos melhores do Léo. A gente reza pra que seja o Léo do confronto contra o Bragantino. Um Léo que no primeiro jogo foi muito bem, no segundo jogo foi falhar os 95 do segundo tempo. Então, assim, o Léo vai precisar, cara, ter a cabeça no lugar. A gente sabe que a Arena da Baixada, ela não vai ter paciência com o Léo Link. Mas o Léo é um dos personagens mais importantes do confronto. Até porque, defensivamente, a gente sabe que o Atlético não é grande coisa. Ele vai ter dois caras ali com muito fora de gol, o Vita Fernandes e o Franco Rara. Aí, na linha defensiva, a gente tem o Eric pela direita, fazendo esse papel de meio lateral, meio volante, né? Kaique Rocha e Thiago Heleno e o Lucas Esquivel. Eu rezo todos os dias pra Kaique Rocha e Thiago Heleno engrenarem e virarem uma zaga realmente firme. Porque se você me perguntar o que falta pra Thiago Heleno e pra Kaique Rocha, eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Eu acho que a temporada dos dois é boa. Mas ao mesmo tempo que a temporada dos dois é boa, os dois falham de uma forma. Porque, cara, parece tudo muito tranquilo pra falha deles, né? Eles falham e é isso. Daqui a pouco eles estão falhando de novo. E parece que ninguém sente aquelas falhas. O Kaique não ter pulado naquela bola contra o Internacional, cara, é... Eu tinha respeito com o torcedor. Como é que ele quer ter credibilidade com o torcedor se ele faz aquele tipo de coisa? Então, assim, eu vou começar minhas gestas agora quando eu for deitar pra dormir pro Kaique fazer um grande jogo. O Thiago também. E o Thiago, nesses jogos, eu confio muito, assim, sabe? O Thiago, nesse modo Copa do Thiago Heleno, é diferente. O Thiago cresce, o Thiago vira um líder defensivo, o Thiago vira um dos melhores rebatedores que a gente tem. Não no futebol brasileiro, no futebol mundial. Quantas vezes a gente já não viu o Thiago Heleno virando dois, três, quatro zagueiros em jogos como esse. Então, a nossa confiança defensiva tá muito ali no Thiago Heleno. A gente quer ver o Thiago Heleno nos melhores momentos. E no lado esquerdo, o Lucas Esquivel, que vai ser esse terceiro zagueiro quando o Atlético estiver saindo com a bola. Mas o Lucas Esquivel que... Por favor, apoie. A gente precisa do apoio do Lucas Esquivel. O Atlético sem o apoio do Lucas Esquivel não precisa ser os 90 minutos. Mas em momentos pontuais, pra gerar um desequilíbrio ali pro lado esquerdo, gerar um bom apoio pro K9, cara, pode ser a jogada que vai resolver essa classificação pra gente. Então, assim, que o Esquivel, ele se esconda ali como terceiro zagueiro, mas no momento certo, ele faça a ultrapassagem pra chegar no fundo e cruze. Aí no meio-campo, tem um detalhe muito legal, cara, que eu não sei se vocês pararam pra pensar. Eu acabei não elaborando muito no último vídeo, mas eu pensei nisso e eu fiquei que, porra, que é o Fernandinho, Cristian e João Cruz formando um meio-campo revelado pelo Atlético. Os três revelados pelo Atlético, momentos distintos na carreira, histórias distintas com o Atlético, mas percepção legal, assim. A gente sempre pede mais base, olha como a base pode trazer bons frutos pro Furacão. Fernandinho, o cara que vai ter a principal responsabilidade nesse jogo, né? O Fernandinho vai ter ali uma seta nele de, cara, joga a bola em mim pro jogo do Atlético acontecer. Já é assim constantemente, já é assim quase que diariamente. Mas o Fernandinho em jogos decisivos, ele tem mais responsabilidade, não só de fazer o Atlético funcionar, mas de tirar grandes coisas da cartola. Eu espero algo sempre maior do Fernandinho em jogos como esse, como ele apresentou contra o Ipiranga naquele gol. A gente vinha tendo um Fernandinho menos sobrecarregado. O jogo coletivo do Atlético conseguindo fazer com que o Fernandinho tivesse mais companhia ele, mas pra sanar as dúvidas que eu tenho em relação ao time do Atlético, eu prefiro que seja, não vou falar um Fernandinho sobrecarregado, mas um Fernandinho bem acionado pelo time do Atlético. Aí você tem ao lado dele João Cruz e Cristian. O Cristian, cara, é um jogador que eu também confio muito em Copas. É um discurso muito parecido em relação ao Thiago Elenco. O Cristian é um jogador que tem, assim, em relação à idade dele, um histórico em Copas absurdo. Não só pensando na LDU, gol importante contra a Libertar, gol importante contra Jorge Wisterman. Recentemente mesmo, gol contra o Bragantino, gol contra o Serro. É outro jogador que cresce, é outro jogador que vira outro jogador. Um jogador que consegue entregar as suas principais qualidades. E uma delas é essa capacidade de pisar na área. Então que o Cristian esteja sempre acompanhando bem as jogadas para estar nessa condição de finalização, do lado dele talvez um dos principais personagens do jogo, né? Que é o João Cruz. O João Cruz, cara, é um personagem absurdo desse jogo como um todo. Vai substituir o líder de chances criadas, o líder de assistência, depois de um jogo que ele vai muito bem. Então, ao mesmo tempo que é um garoto, vai ter muita responsabilidade ali para fazer o meio campo do Atlético funcionar. E ao mesmo tempo que a gente fica receoso, se ele vai dar conta, a gente também tem muita certeza que o João é um cara que pode ajudar muito. A gente também tem certeza que o João é um garoto que pode desequilibrar, um garoto que pode gerar várias situações ali porque pisa bem na área, porque chuta bem de longe, porque é criativo, porque tem boa dinâmica, boa circulação de bola. Então, estou muito ansioso para ver o que vai ser o jogo do João. E na frente, um trio de ataque que hoje dá para dizer que talvez seja o momento que a gente mais confia nesse trio de ataque do Atlético em muito, muito, muito tempo. Talvez desde 2019. Já são 43 participações em gol na temporada, se você somar Canobi, o Cuejo e o Mastriani, e a gente vai precisar muito que eles apareçam hoje. Cuejo vivendo sua fase mais, cara, mais absurda na temporada, né? Na temporada não, sua melhor fase vestindo a camisa do Atlético. Jogos como esse, eu quero a bola no Cuejo, cara. Bola no Cuejo para um contra um, o Varini já falou que isso é uma das intenções do Atlético na hora de atacar, porque esse um contra um, ele costuma virar situações muito positivas. Situações que o Cuejo dá um tapa no fundo e cruza, e cruza muito bem. Situações que ele traz para dentro, associa, mas também leva perigo. O Cuejo vem sendo um jogador que vem tendo um índice de produção muito alto. no sentido de ele toca na bola no campo ofensivo e ele gera alguma coisa. Ele toca na bola no campo ofensivo e ele gera alguma coisa. Já o Canóbio, um pouco de preocupação em relação ao fato da gente encarar uma defesa mais fechada e como vai ser o comportamento do Canóbio nesse sentido, mas o Canóbio é a rotação que eu quero ver o Atlético jogando jogos como esse. O Canóbio, para mim, não é só uma peça importante do time, é o exemplo de comportamento para um jogo como esse. Volto a dizer, se todo mundo tiver o comportamento do Canóbio em um jogo decisivo de Copa, o Atlético passa de quem for. Então, que entregue esse jogo elétrico, que entregue esse jogo vivo. Uma das grandes missões do Canóbio é incendiar o time do Atlético e a Arena da Baixada. Que o nosso uruguaio muito louco consiga nos entregar isso. E na frente, Maestriani, com o seu paro de gol, com a sua capacidade de botar a bola na rede e no comando do Atlético, Martim Varínica, como eu falei para vocês, um grande protagonista da reta final da temporada do Atlético e no sentimento do torcedor atleticano de tentar conquistar algo maior na temporada. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Até daqui a pouco na live, depois tem live do jogo, enfim, muita coisa hoje ainda para acontecer. Forte abraço. Tchau.